CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu amigo, bem-vindo, ótima semana pra nós. São 8h51, você começa a passear pela fotografia americana, dia de feriado por lá, mas bolsas trabalhando normalmente. Bruno, bem-vindo. É isso, Léo. Bom dia, bom dia pra vocês todos da rádio, bom dia pra quem tá assistindo a gente. Uma semana que até quarta-feira, creio que será mais doméstica, principalmente pro Brasil. E quarta e quinta-feira, aí sim, pessoal, a gente deve voltar a ter correlação com o que vai acontecer com o S&P, mas principalmente os dados de inflação norte-americana vão dar o norte aí pro final, quinta e sexta-feira. Até lá, creio eu, não sei se o Correta levantou a bola aí da liquidez um pouquinho mais limitada, creio que seja o tom tanto do mercado nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. O primeiro gráfico que eu sempre compartilho com vocês é o gráfico do DXY. Semana passada foi uma semana muito ruim pra inflação contratada do mês que vem, que vai sair, vai ser a reportada de outubro deste mês aqui, porque nós tivemos o petróleo disparando e o DXY ganhando muita força. Então, infelizmente, pessoal, até quarta-feira a gente deve ter ali o mercado americano não conseguindo se recuperar muito, porque as falas, o tom do Fed, e eu chancelo aí a opinião do Correta, não vai mudar, vai ser duro, vai ser ante ali um rali de mercado. E a gente tem quarta e quinta-feira os principais dados da semana. Então, até quarta a gente deve ter nos Estados Unidos um mercado mais lateral e até de queda, tá certo? E o DXY acorda semana e passou a semana passada inteira pós-payroll muito forte. Então, DXY pra cima, nós tivemos também a curva de juros americana abrindo, e terminamos com o S&P fazendo o movimento contrário. Então, ele volta a testar aqui os nossos pontos de suporte, e deve trabalhar a semana, pelo menos até quarta-feira, bastante consolidado. É isso que eu imagino. Se vier até os 3.700, 3.800, deve retornar entre quarta e quinta-feira até os 3.600 novamente, esperando o dado, tá? Pra se ter um rali ou pra se ter mais vendas, tá? Uma semana que começa a ganhar mais força quarta e quinta, principalmente quinta, Léo. É, quinta-feira, então, o grande dia. Pelo menos no raciocínio aqui do Bruno Mazzoni. Esse comentário sobre liquidez tem todo o sentido. A gente tá num cruzamento de feriados. Há exemplo do que nós tivemos semanas atrás, faz algum tempinho já, mas nós tivemos um feriado até maior, de maior envergadura nos Estados Unidos, que impôs fechamento às bolsas numa segunda-feira, e feriado no Brasil na quarta. É a mesma fórmula desta semana, mas o feriado americano não vai restringir as negociações de bolsa. Só que a liquidez, e foi nesse sentido que o Bruno logo de saída partiu, a liquidez tende a ser afetada, sim, enxugada e diminuída. 8,54. Ô, Brunão, só um personagem dormiu mais do que todos nós em qualquer final de semana. O minério de ferro lá em Daliã, porque a China dormiu uma semana inteira, semana passada. Mas o minério perdeu a vida boa, não é? Foi pros trabalhos, é, tava roncando, roncando aí, tomou uma água fria, acordou, foi pra luta. E você fala do minério de ferro, fala também do petróleo, commodities pra galera e as pistas que elas podem revelar. Vamos lá, Léo. Você falou do minério de ferro, eu acho que ele pode ser um protagonista bem legal pro Brasil, o Vale, né, sendo a principal protagonista, a Semim sendo a principal protagonista também em segundo colocado, depois da Vale, porque o minério acorda a semana bem. Tá, então hoje é um dia em que pelo menos a Vale vai tá andando na frente, pode ajudar o nosso Ibovespa a ter as primeiras horas ali de estabilidade, estabilidade ou até pra cima. Então, eu ainda continuo, só troquei a call ali pro vencimento pra outubro, pessoal. Setembro foi esse movimento, eu achava que o minério ia setembro inteiro, o mar pra cima e não foi o caso, tá? Agora eu giro pra outubro, acredito que outubro vai ser um mês direcional pras commodities, o petróleo sai na frente, mas o minério hoje, com um volume muito agradável, tá? Tem um dia comprador, sobe aqui o minério hoje, tá subindo mais de 3%. Então, é de se esperar, pelo menos no setor, muito positivo pro dia de hoje, caso não tenha nenhuma grande notícia doméstica política, tá? Eu acho que não vai ter, pelo menos durante o pregão, a pesquisa é pós-pregão, a gente deve ter esse setor como protagonista. E o petróleo, por mais que caia hoje, 1,24 tá caindo brent aqui pra mim, é 97,16. Pessoal, essa queda do petróleo eu acho bem irrisória, tá? Porque, de novo, rolei a minha call aqui de petróleo pra setembro, pra outubro, outubro fez o movimento, tá? Eu considero que até os dados de inflação norte-americana, o petróleo e as commodities devem ser estáveis ou pra cima, e ou pra cima. Então, uma semana importante pros emergentes, acho que a gente vai ter aqui até quarta-feira a espera, a angústia muito grande, mas ainda não ligou o Zé Vendinha, viu, Léo? Eu não acho que a gente tende a ter um fluxo forte de realização da Bolsa, posso queimar minha língua se vier algum dado, acho que doméstico, tá? Ou, de repente, a Rússia e a Ucrânia ali ter algum novo fato, espero que não tenha, pós explosão da ponte aí, que já foi bem crítico, né? Mas petróleo e minério de ferro não devem estorvar o Ibovespa até quarta-quinta-feira. Quinta-feira, quarta e quinta, principalmente quinta, aí sim, pessoal, a gente pode ter aquela renovação, assim como foi sexta-feira, tá? De bastante volatilidade e o Brasil colando nas movimentações das Bolsas Globais, principalmente do S&P. É, agora vamos combinar que a resposta já aconteceu por parte dos russos e aí nós tivemos, então, o bombardeio de Kiev com mísseis e uma baita operação para tentar contornar esta situação e esta movimentação no coração político do país ucraniano. Agora, de todo modo, é ficar muito atento em linha com o que o Bruno trouxe a eventuais escaladas e a dinâmica das commodities tende a ser uma das mais afetadas a nível de economia global. 8h57, Bruno Mazzoni, tá na hora de esquentar o clima para o nosso mercado de futuros. Vamos aos pontos, aos gráficos do Dolfut e do Indifut, o que estimar para esta semana e em especial para esta segunda-feira na negociação dos contratos futuros de dólar e de índice. Vamos lá, Léo, eu vou compartilhar com vocês o nosso, rapidamente, nosso Day Vencimento 28, então, semana passada, apesar da superabertura que a gente mostrou aqui um pouquinho mais cedo no começo da minha participação, a abertura dos juros do yield americano, o nosso não. Então, mostra aí que o Brasil realmente está bem à frente e os Estados Unidos faz preço, a política monetária está fazendo preço para nós aqui do Ibovespa em menor proporção, certo, pessoal? Então, a gente acorda a semana, eu vejo, ainda pró-comodos, ainda pró-emergentes, apesar de por linhas tortas, pela escalada da guerra, acho que o pior que pode acontecer é o botãozinho nuclear, isso deve gerar ali um sell-off, um risk-off muito grande para os mercados. Olhando para o dólar, pessoal, o dólar dormiu a semana passada muito forte e o nosso mini dólar aqui, tão pouco. Então, eu creio que até quarta-feira a gente deve ter a manutenção dessa lateralização, de novo, o 5,110 grande alvo que eu tenho para o dólar, tá certo? E aí, pós-quarta, mas principalmente quinta, durante quinta-feira ali, a gente pode, enfim, falar que o dólar pode e deve romper o 5,110. Para vocês, operadores, se a abertura for estável e ela merece ser estável, 5,204, 5,192, e isso continua os mesmos pontos da semana passada, certo? E para baixo aqui, caso rompa, 5,149, 5,211 e termino com 5,117,5 e o tal 5,110. Vamos respeitar ele pelo menos até quinta-feira, acho difícil o mercado ter força para romper, tá? Para cima, se abrir com estabilidade, 5,244,5, 5,261 e aí eu finalizo aqui o alvo para a semana, tá? Até os dados de inflação em 5,318, 5,296. Pulando do dólar, indo para o índice, tá? Mesma coisa, a espera de novos dados, principalmente de inflação americana, que será essa semana, bem consolidado, pessoal. O que fica com os pontos, o trade tem que ser mais scalper do que day trader. Então, caso abra com estabilidade, o índice, pessoal, chegou a bater na sexta-feira o 116,090, ali é um grandissíssimo suporte, curva de juros não indica que a gente vai ter facilidade para rompê-lo, tá? Mas eu vou colocar aqui 115,690, 115,735 e para a semana, vou dar já o último ponto, 113,225. Acho muito difícil o Ibovespa perder o 113,225. Agora, para cima, a curva de juros ainda não rompeu, abaixo dos 11, que a gente vem comentando para vocês, para gerar essa arbitragem. Então, acho muito difícil também ele conseguir sobreviver acima dos 118, por mais de um pregão, tá? Vai precisar, a gente vai precisar de um fechamento de curva de juros para ser reprecificado, minha opinião. Então, coloco diversos pedágios para vocês aqui, vou postar no trade aí, diz, 117,490 se abrirmos abaixo, 117,970, 118 mil, mais forte para a abertura aí, 118,290, 118,270. Petróleo, chinfrem hoje, mas minério, o pessoal pode ser ali um grande setor para fazer o Ibovespa se manter nesse 117, 118 e vamos olhar a curva de juros, não acho que vai ter um grande movimento até quarta-feira. Ale, ó. Esse é Bruno Mazzoni, ao vivo conosco, 9 horas, 1 minuto. Brunão, super obrigado, a gente volta a conversar mais tarde no nosso Expresso. Até lá. Valeu, Léo, até daqui a pouco. CC Rádio, a rádio oficial de quem investe.